Turma, olha esse desafio aqui, você vai precisar de uma colher, algumas bolinhas, coloque aí alguns objetos para fazer o zigue-zague e o chapéu que você ganhou lá no Drive Juninho. O que você vai ter que fazer? Com a colher, você vai ter que equilibrar, colocar a bolinha na colher, equilibra a bolinha, faz o zigue-zague sem deixar a bolinha cair e coloca a bolinha no chapéu, corre lá, busca mais uma bolinha, segura essa colher, segura, continua fazendo o zigue-zague sem deixar a bolinha cair e coloca no chapéu, volta lá e busca mais uma. Vou pegar uma pequenininha, devagar, zigue-zague para um lado, zigue-zague para o outro lado, coloca no chapéu, corre lá de novo, mais uma bolinha, tenta pegar a bolinha, equilibrando, segurando a colher, zigue-zague, zigue-zague, bolinha no chapéu, mais uma. Para um lado, para o outro, no chapéu, última bolinha. Será que eu vou conseguir a última também? Devagar, 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 devagar. Aí, olha só. Todas as bolinhas dentro do chapéu com a colher. Será que você consegue fazer esse desafio aí? Tenta fazer o desafio aí na sua casa. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, turma!